Numa gestação normal sem percorrências, o primeiro exame de gestação deve ser feita entre 6 a 9 semanas para datar, para saber exatamente quantas semanas está a gestação, para saber se é 1, 2 ou mais fetos, se são uni ou biviterínicos, o tipo de generalidade, para saber se a gravidez está no lugar certo ou não, então são várias coisas que são analisadas nesse primeiro exame, um exame feito entre 6 a 9 semanas. O segundo exame de ultrassom deve ser feito entre 11,5 e 13 semanas e 6 dias, que é o morfológico de primeiro trimestre. Esse é um exame super importante, nesse exame deve ser analisado a anatomia geral, braço, perna, tronco, cabeça, a formação da coluna, do abdômen, a translucência no cal, que é aquele espessamento da nuca do nenê, o osso nasal e também é super importante fazer o doppler, para a gente ver quanto o sangue está passando pelas artérias uterinas, isso vai mostrar se a paciente tem um risco maior para ter uma pressão alta ou não. Então, recapitulando, o primeiro é 6 a 9, o segundo é de 11,5 semanas até 13 semanas e 6 dias. O terceiro exame, o terceiro exame seria feito entre 20 a 24 semanas, que é o morfológico de segundo trimestre. Aí, nesse exame, sim, vai ser feita toda a análise mais detalhada da anatomia do nenê, toda a formação, a parte anatômica. Então, do crânio, você vê lá o plexo-foróides, vê o ventrículo lateral, vê órbitas, vê... Enfim, toda a parceira é bebo, depois no tórax, vê também abdômen, vê os membros, as duas mãos, duas pernas, os braços, métricos, rádio-una, tibia-fíbula, são várias ossoas medidas, são várias estruturas, mais o líquido amniótico, mais a placenta, são várias estruturas sonalizadas. Esse é extremamente importante, esse exame. Inclusive, se você tem dúvida de qual exame vai fazer, esse exame é imperativo fazer, o morfológico de segundo trimestre. Depois, em torno de 27 semanas, um pouco para baixo, um pouco para cima, faz o eco do coração, eco fetal. E entre 30 e 35 semanas, faz-se, então, o quarto exame de ultrassom, para fazer aquela análise geral de como o nenê está. Você está desenvolvendo dentro da curva, está um pouco acima, bem gordinho, está um pouco abaixo, o nenê é mais fit. Então, vamos recapitular mais uma vez. O primeiro exame, entre 6 a 9. O segundo, o morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 e meio e 13 semanas e 6 dias. O terceiro exame, entre 20 a 24 semanas. O morfológico, em torno de 28 semanas. E o quarto exame, o quinto exame, entre 30 a 35 semanas de gestação. O primeiro exame, entre 30 a 35 semanas. 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 Obrigado.